O Masterclass vai ser no dia 2 de dezembro, de 9 às 18. Ah, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também. O que é o Masterclass? Masterclass, ele não é um curso porque você não vai praticar, tá? Mas quem foi no primeiro Masterclass, tá? Não se arrependeu. Por quê? O Masterclass, a gente leva conteúdo, tá? Então, lá, você vai ver o procedimento, né? Sendo praticado. Quem vai estar na câmera é o Gustavo. É o Gustavo que filma os meus vídeos, que filma o curso, que edita o curso. Então, ele sabe certos ângulos, quando é a hora de puxar o zoom para vocês verem de perto. Então, assim, é o momento de vocês tirarem dúvida, vai ter perguntas e respostas. Vai ter o momento, né, de vocês tirarem a dúvida de vocês. Então, é um momento, assim, bem legal, tá? Então, se fosse vocês, não perderia, tá? É outra coisa também, né, que quem vai estar presente também é o Tom Pinheiro, tá? Fazendo uma palestra, não só motivacional, tá? Mas com conteúdo também. Ele vai falar sobre redes sociais, como você trabalhar as redes sociais, como você tem sucesso nas redes sociais. E vai falar também sobre o emocional, tá? E é muito legal, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, né, você vê pessoas crescendo, você vê pessoas obtendo sucesso. E, às vezes, você fica com vontade de desistir. Principalmente as iniciantes, né? Ah, eu tô com vontade de desistir, não tá dando certo, tá dando errado. Então, assim, é o momento de vocês saírem de lá totalmente renovadas, com pensamento, assim, bem diferente. As meninas que foram, falou, Grazi, cara, foi assim, foi como se fosse um empurrão pra mim. É tudo muito rico. Eu acredito que daqui pra frente, minha carreira vai alavancar. Aqui pra frente, eu vou ter muito mais confiança no que eu já faço. E, assim, tá aqui pra mim é um sonho realizado mesmo. E é justamente essa a nossa intenção. Que você saia de lá com um pensamento totalmente diferente do que você entrou, tá? Então, não perca. É um valor acessível, não é um valor caro, né? Eu sei que tem pessoas que, às vezes, têm que pagar hospedagem, avião. Então, é um evento que dá pra você sair de lá e fazer bate-volta e voltar no mesmo dia, tá bom? Pra vocês, às vezes, não... Ai, Grazi, não, eu vou ter que pagar mais um dia de diária. Não tem problema. Sai do evento e vai embora. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo. Mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente, infelizmente, né, precisa abrir mão de outras. Precisa ter esforço. Nada que vem fácil é bom. Tudo que vem com dificuldade, geralmente, é o que a gente mais tem sucesso. Então, vem, faz uma forcinha, vem pro Masterclass, você não vai se arrepender, não, tá bom? Gente, Masterclass, estamos com praticamente últimas vagas, tá? Graças a Deus, assim, já tá. Sabe, a gente não pegou uma sala tão grande, novamente, pra poder fazer. A gente vai... É isso que eu falo com vocês, um degrau de cada vez, né? Então, esse ainda não vai ser uma... Pra muita gente, tá? Então, vai ser um número de pessoas reduzido, novamente, assim como foi o primeiro. O primeiro foi uma quantidade, dessa vez vai ser um pouco mais de pessoas. A próxima, quem sabe, a gente faz um pouco maior. Mas... Tem o número reduzido, tá bom? Então, já estamos na reta final, né? Já estamos fazendo tudo preparativo aí da Masterclass. Já até postei lá as pulseirinhas, já com os números de sorteio. A gente já tá aí um pouco na correria pro Masterclass. Vai ser sucesso, tá? Assim como foi o primeiro. Pra quem foi no primeiro, a grande maioria estão indo no segundo, né? Se elas estão indo no segundo, é porque realmente foi bom, né? Então, se preparem, tá? Masterclass do público final é R$240, porém, vocês vão pegar R$150 em produto, tá? Então, você vai pagar R$240 e vai pegar R$150 em produto, gente. Não é o máximo? Aluna. Se você é aluna, se você já foi aluna, tem o preço diferenciado. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente vai passar a informação pra vocês, tá? O conselho que eu dou pra você é não pare, continue. Mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, tá? Porque dá certo. O negócio é você seguir em frente, buscar, porque é uma coisa que não tem como parar, quando a gente pare, a gente estabiliza ali, a gente não cresce. Então, siga em frente, lute, faça tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí